Olá pessoal, aqui é o Paus no Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou aí com a super dica para vocês. Hoje pessoal, nós vamos estar falando aí sobre o abacate. Como vocês não sabem, o abacate tem origem africana e muito delicioso. É um abacate cultivado para fazer doces, geleias, óleos, tudo e tudo. Você imaginar que o abacate se faz, se aproveita a madeira, a casca, a raiz, a folha, o fruto, o caroço, tudo. Se reaproveita do abacate. Para vocês que não sabem, o caroço do abacate é um riquíssimo adubo para suas plantas. Riquíssimo em nutrientes, sais minerais, potássio, ferro. É um outro vídeo que eu vou estar preparando essa receita, que é com o caroço. Você tem que moer e fazer esse pó. E é um outro vídeo que nós vamos estar passando para vocês. E o abacate, gente, é demais. Como vocês podem ver, gente, esses brutos são novos. Vou tentar focar aqui para vocês verem que a planta é toda original, verdadeira. Aqui, gente, nós sempre trazendo o melhor para vocês. A gente não quer enrolar, não quer enganar. Esses brutos são todos novos. Essas duas aqui, ó, que eu estou apontando o dedo. Porque nós no tempo os deixamos. A ponta eu torei. Enraizamento com sucesso. Muito fácil. Nós estamos apresentando essa série a vocês aí, gente. Para... Está querendo levar um palmar para a sua casa aí. Você aí que tem sua casa aí. Custa nada você querer plantar uma muda. De uma frutícia, né? Garanto que vai trazer felicidade para você. Faz o que eu estou te pedindo. Pega o rindojarro, 50 litros. A planta as duas frutíferas, pelo menos que você mais gosta assim. Você vai ver que vai trazer muita felicidade. Vale muito a pena. O abacate, gente. Esse abacate aqui é um abacate gigante preto. Ele não fica verde. Ele só é verde no começo. Depois ele fica preto. E ele fica preto. Você pensa que ele está maduro todo, mas não. Ele está só preto. E como vocês podem ver, nós estamos com essas estarquias aí. Como está ensinando a vocês como você está podendo fazer esse procedimento. Tem enraizamento aqui, ó. Ó, aqui a gente torou a ponta, gente. Está vendo? Vocês vão olhar a ponta. Vocês têm que torar a ponta, gente. Para os brutos torar, como vocês estão vendo. Vai dando logo o teu joinha aí, gente. Que eu mereço. Ajuda o canal, gente. E a levar essa ideia a umas novas pessoas. Compartilha aí. Para que essas outras pessoas aí vejam aí esse trabalho. Saiba que vale a pena nós estar tentando fazer isso aqui, ó. Como vocês podem ver, gente. Tudo bruto novo. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, vou postar a câmera mesmo para ver se ela for. Ó. Está vendo, gente? Então, dá uma curtida. Amostra esse vídeo. Amigo, você está querendo aprontar um pé de abacate? Amostra esse vídeo aí, daqui. Que eu tenho certeza que ele vai gostar. E vai te parabenizar. Por esse vídeo aqui. Que vai ter ajudado muito a ele. E para nós darmos início a esse passo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de... É... Como vocês estão vendo aí. Areia. Isso é... Areia lavada, gente. Como vocês estão vendo aí. Vocês vão pegar aí a areia lavada. Vão botar no pote assim. Do jeito que vocês estão vendo. Seguido, o que é que vocês vão fazer, gente? Seguido. Vocês vão pegar a estaca. E vocês vão enfiar na areia. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Feito isso, gente. Você vai deixar na sombra. Sempre na sombra. Nunca vai tirar da sombra. Sempre está deixando o solo molhado. Para evitar o desentratamento do galho. É... Aí é sempre bom você estar deixando na sombra, gente. Para... Né? Não estar perdendo... Ele não está desentratando, gente. Entendeu? Vocês estão entendendo. É... E vocês estão vendo aí que é o sucesso. É... Totalmente eficaz. Nós não precisamos, gente. De... Usar... Nenhum substato enraizador. É... Não precisou. Somente na areia lavada mesmo. Você está conseguindo ter esse sucesso aí. É... Estou conhecido aqui ali. Que... Também vou... Mostrar a vocês que nós tivemos que usar. Um enraizador. O ácido sulfúrico. É... É... Antirradiação. É... Octoxidante. É... É um tipo de... Um enraizador novo aí que eles estão. É... Ele parece com sal. E nós utilizamos em outras plantas. E vamos estar passando pra vocês. No próximo 1º. Esse aqui não precisou utilizar. Portanto, não... Nós não estamos apresentando ele no vídeo. Quando nós formos fazer a estaquia que vai ser usada, nós vamos apresentar a vocês. É... É... E o sucesso é esse aí. Estão vendo, é... Coisa mais linda. Vou deixar na descrição do vídeo, gente. Tem um... O benefício do abacate. Pra você... Pra você... Ler aí. Uma descrição bem legal. É... Esse galho aqui, gente. É de uma frutífera adulta. Lembrando. Ele vai produzir com pouco tempo. Se você pode ter visto aí uns vídeos da rede passada aí. E nós fizemos a estaquia da goiaba. E um galho herbáceo desse aqui. Já produziu uma goiaba. Uma coisa incrível. De se ver. E que foi possível. É... Vocês podem ver o rebroto novo. Aqui... É... É um galho bem fino. E como vocês estão vendo. Já também desenvolveu. Todo o sistema. Todo enraizado, gente. Aqui não tem... Frescura nem enrolação, gente. A gente quer sempre trazer o melhor pra você. Amostra esse canal a um aparente teu. A um amigo. Tenho certeza que eles vão gostar. Desse processo. Desse procedimento. É... Você que tá querendo ter uma frutífera. De abacate. A hora é agora. Amostra. Um aparente teu. E é isso aí, gente. O vídeo tá ficando longo. Tô conversando demais. Já ensinei a vocês tudinho. O que eu tenho que falar. Dê um joinha aí. De novo aí. Comenta aí. Tá com dúvida. Fala aí no comentário. Que eu respondo todos os meus comentários. Deixa aí teu comentário aí. Que eu vou te responder. O mais breve possível. Meu vídeo foi isso aí, gente. Aqui vai pra água tudinho. Por causa desse tempo. Que ficou aqui fora da... Da terra. Vai pra água. Toma água. Pra hidratar. Pra depois ir pro solo de novo. Aqui nós não se perde nada. E nós tá querendo mostrar sempre o melhor pra vocês. Vou ficando por aqui, gente. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.